A união de um homem e uma mulher alicerçada no amor é a mais bela e delicada expressão de felicidade que juntos podemos alcançar. Oh, and now we know it All the world is ours to take, you and me will find a way Oh, the wonder that awaits, here we are, forever starts the day This adventure we were never, every day is a chance to discover, you give me a reason through every season Nossos caminhos são agora um só caminho Nossas almas e uma só alma Temos por espelho os nossos olhos O teu sorriso dirá a minha alegria E o teu pranto a minha tristeza Se eu fechar os olhos, tu estarás presente Se eu adormecer, serás o meu sonho E será, ao despertar, o sol que desaponta Que o tempo não destrua a aliança de amor que nos prende Nossos caminhos são agora um só caminho Nossas almas e uma só alma Já não preciso estender a mão para alcançar-te Já não precisas falar para que eu te escute Nossos caminhos são agora um só para alcançar-te 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 Nossos caminhos são agora um só para alcançar-te